Senhor, nos mostre a Tua glória, Jesus Nos mostre o Teu amor, Senhor, nesse lugar O sacrifício já foi feito O pecado não era meu Mas foi Tua que era a cruz E no meio de todos se humilhou E no meio de todos se entregou E no meio de todos se entregou E o meu Filho foi achado E o pecado que era meu Foi apagado por você E no meio de todos cantarei E no meio de todos E no meio de todos queimarei E no meio de todos eu direi Que o justo se entregou Naquela cruz Ele me mostrou o Seu amor Me mostrou o Seu amor O único Filho de Deus Desceu do Céu Desceu do Céu Por me amar Por me amar O justo se entregou Naquela cruz Ele me mostrou o Seu amor Me mostrou o Seu amor O único Filho de Deus O único Filho de Deus Desceu do Céu Desceu do Céu Por me amar Por me amar E os Seus olhos Fechados Abriram os meus Seu corpo em pedaços Curou as feridas em mim Suas vestes rasgadas Cobriram a minha Suas mãos Suas mãos Curadas Tamparam o vazio Do meu coração Seus olhos Fechados Abriram os meus Abriram os meus Seu corpo em pedaços Curou as feridas Curou as feridas em mim Suas vestes rasgadas Curar as feridas Curar as feridas Suas mãos Curar as feridas 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 E no meio de todos cantarei E no meio de todos clamarei E no meio de todos eu queimarei E no meio de todos eu direi Que o justo se entregou naquela cruz Ele me mostrou o Seu amor Me mostrou o Seu valor O único Filho de Deus Desceu do céu por me amar O único Filho de Deus O único Filho de Deus Santo Espírito Ele se entregou por nós naquela cruz O único Filho de Deus Ele está descendo 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 Ele está descendo